Ai ai, minhas horas já são nada... Ai, que cansado... Chato, muito chato... Eu acho que eu não saí... Patrick, Patrick! tem reiki como o bolos que tal a bolos com a bolos com a Que saco, que saco, é sério isso? Ai, eu melhor trabalhar lá no Silicascudo Ai, 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 já tô cansado do Silicascudo Agora vou ter que ir lá, como é que tá o meu Gary? Gary, o papai chegou Gary? Garyzinho? Eu acho que ele tá dormindo na casinha dele Ele quer uma água Ele construiu só uma casinha dele Ai, ai, ai Já são 8 horas Chegou a hora de eu ir pra escola Chegou eu Ai, 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 eu vou ir pra escola Ai, ai, minha escola foi muito chata hoje Lá no porão depois Melhor eu dormir aqui um pouquinho Ah, mas isso aqui não tá noite Vou esperar a noite chegar A noite chegou Agora vou ter que esperar Hum Uma tosse no meio Ai, ai, ai 9 horas Meio da manhã Melhor eu ir lá Lulinha O... 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 O Bob Esponja chegou Acordou Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tá nem ai Aqui Será que ele tá ai? De novo ou não? Ai, eu acho que não é Chegou logo aqui na minha casa Chegou logo aqui na minha casa Tá bom Acho melhor descansar aqui um pouquinho Ai, ai Ai, ai Ah, mas eu prefiro assistir TV Olha Ai, ai Eu vou ter se cheque Beguei Ai, ai Ai, ai E aí